Oi, muito boa tarde pra você. Hoje é quarta-feira, 29 de maio. Começa agora mais um jogo aberto regional, sempre ao vivo, aqui na tela da Band. E você pode participar do nosso programa também, ao vivasso. É só pegar o seu celular e enviar uma mensagem de texto para o número 72250. Aí você começa a sua mensagem, a sua pergunta com as letras PP. Muito bem, futebol. Guaratinguetá sofreu ontem a primeira derrota na Série B do Brasileirão. A Garça perdeu para o Havaí em Florianópolis por 2x1. Veja os gols. Aos 9 minutos, Kleber Santana achou o Márcio Diogo livre na área. E ele cruzou para Marquinhos, que só teve o trabalho de empurrar para as redes. 1x0 o Havaí. No final do primeiro tempo, o goleiro Saulo salvou o segundo gol do time da casa. A zaga ainda afastou o perigo, mas a Garça cometeu falta na entrada da área. E Marquinhos, em uma linda cobrança, aumentou o placar. 2x0 o Havaí. No segundo tempo, o atacante Jonatas Belusso entrou na área e foi derrubado pelo volante Aleph. Pênalti. Na sequência, o jogador do Havaí recebeu o cartão vermelho. Jonatas Belusso bateu e diminuiu, mas ficou nisso. Fim de jogo. Havaí 2, Guaratinguetá 1. O Guaratinguetá havia ganhado do América Mineiro em casa por 1x0 na primeira rodada e agora na segunda rodada perdeu para o Havaí fora de casa. Antônio Carmo, boa tarde. Boa tarde. Normal essa derrota fora de casa? Não, não tenho que traumatizar com uma derrota dessa. Eu entendo o seguinte, André, se for um campeonato de 38 rodadas, você tem que procurar somar o maior número de pontos, porque o objetivo do Guaraclava é subir, ficar entre os quatro primeiros. Não vai ser fácil. Agora o Havaí, eu coloco o Havaí como um time daqueles que vão brigar diretamente pelo acesso. É um time que recentemente esteve já na Série A do Brasileirão, caiu. No campeonato catarinense não foi bem, não chegou sequer a decisão. Nem ele, nem o Figueirense. Lá a final foi feita entre outros times, o Criciúma e o Chapecoense. Agora o Havaí já tem uma tradição maior e vai, na minha opinião, junto com o próprio Figueirense, seu companheiro de estado lá na divisão, vai brigar pelo acesso. Então a derrota do Guará me parece ser normal. Então detalhe, o Guará fez uma boa reformulação no time, trouxe outros jogadores. E isso demora um pouquinho para arrumar a casa. O Carlos Otávio vai ter um pouco mais de trabalho. Eu acho até que os técnicos vão esperar esse começo de campeonato com cinco, seis rodadas. Aí vai haver aquela paralisação para a Copa das Confederações. Aí a gente vai ter a volta um mês depois, pouco menos, 25 dias, com o campeonato. Então nesse período é importante que os técnicos trabalhem bastante e arrumem a casa. Para quem tem jogador que está chegando agora, como é o caso do Guará, o Carlos Otávio vai ter um bom período para treinar o time e arrumar também, visando a sequência da competição. Agora, o que tem um time como o Guará tem que fazer nesse começo, ele não pode tropeçar muito. Essa derrota de ontem, eu entendo como absolutamente normal. Agora, no sábado, ele pega o Bragantino em Bragança Paulista. O Bragantino perdeu os dois primeiros jogos. Já é um confronto mais igual do Guará com o Bragantino. Já é jogo que dá para dar uma beliscada lá, pelo menos no empatezinho, para dar uma melhorada. E o Bragantino está lá na lanterninha ainda, né? Perdeu os dois jogos. Perdeu em casa do Boa Esporte ontem. O Boa que tomou de goleada do Chapecoense em casa, na primeira rodada, acabou ele ganhando ontem fora de casa. Tem um detalhe também em relação a esse Marquinhos, que fez os dois gols. Aquele mesmo jogador que passou pelo São Paulo, Santos, Grêmio, não conseguiu se firmar, mas é um bom jogador para o nível do Havaí, sabe fazer gols. Tá certo. Gente, seguinte, promoção para você, concurso cultural jogo aberto regional na sua casa com a Mara Brás. Se você está com a sua sala feia, seu sofá está velho, a gente dá um jeitinho para você. Você tira uma foto da sua sala e posta no nosso facebook.com barra jogo aberto regional. Aí você capricha, mas capricha na resposta. Por que você quer renovar a sua sala? Quem for mais criativo, leva um jogo de sala completíssimo com sofá, rack, mesa de centro, novinhos da Mara Brás. Participe junto com a gente e fique muito bem na foto. Lojas Mara Brás, preço menor, ninguém faz. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, mais informações do esporte da nossa região para você. A gente volta já.